Vê o povo na rua, cantando a esperança, seja lá como for. É o samba arritmado, em plena harmonia, exaltando amor. Maria com capapos afinado, ele faz lembrar a velha escola. Quero ver os anjos dançando, descendo a ladeira, cantando cartola. Vem a tainá, vem me esmaiar, traz o poeta que o sangue está chovando. A vida só quer este sonho, sendo assim eu irei te levando. Vem a tainá, vem me esmaiar, traz o poeta que o sangue está chamando. A vida só quer este sonho, sendo assim eu irei te levando. A vida só quer este sonho, sendo assim eu irei te levando.